Música Bom dia, aqui é o Paulinho Mogletti mostrando sobre a feira de artesanato aqui na Zabicó Hoje é um dia maravilhoso, está com sol ótimo para a gente ir aqui passear e ficar à vontade aqui Gente, nós estamos aqui na feira, a feira de artesanato fica aqui do lado de fora da tenda Então eu vou mostrar para vocês aqui a diversidade que tem da feira aqui Vamos lá com vocês Divulgação, trabalham vocês Não pode? Não pode? O senhor não pode? Não pode? Não pode? Pode, senhor Pode botar na internet? Ela falou que não pode botar na internet Ela falou que não pode botar na internet dela Divulgação de ajudar Ah A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Olá gente, estou passando aqui divulgação, tá? Quer falar alguma coisa sobre sua tenda? Não. Não, né? A CIDADE NO BRASIL Olá gente, tudo bem? É a sua mãe que faz esse quanto de prato não é? Oi? É a sua mãe que faz esse quanto de prato não é? Não, não, não é não Gente, mostramos pra vocês aqui a feira de artesanatos de resenha Então aqui você pode apreciar o trabalho todo aqui no Sabicó Você pode vir aqui, acho que até domingo, né? Até domingo essa feira vai estar aqui Mas as barraquinhas vai estar sempre no calçadão Algumas aqui vão estar no calçadão, não sei se você também ou não A gente trabalha no trezinho A gente está no trezinho Bom, ela está dizendo aqui que trabalha no trezinho aos domingos Lá também tem a feira de artesanato lá Bom, aqui vocês estão vendo São bolsas feitas de artesanato, certo? Só que aqui nós representamos resende Geralmente a gente faz artesanato Que não representa lugar nenhum Só mesmo pra comércio Mas aqui nessa feira Uma senhora aqui A senhora que fez, né? É a Dulce A Dulce É a senhora Dulce Ela está fazendo esse trabalho Então vamos falar um pouquinho com ela Sobre esse trabalho que ela está representando em resende E mostrando Vamos, Lá, Dulce Esse trabalho sobre o artesanato Em caso, divulgando a própria cidade Nas bolsas que você faz Como você vê esse trabalho adiante? Olha Adiante eu espero que Que a gente consiga, né? Que as pessoas vejam, reconheçam E leve as nossas coisas de resende pra fora Você, por enquanto, está sendo a única Que está representando resende no seu artesanato Sim, sim Então só com os desenhos da Ponte Velha O desenho da... Isso, Ponte Velha Até a Maragrecha A Maragrecha E pretende fazer mais esse trabalho Só que falta desenho Que você não tem, né? Falta desenho que eu não sei desenhar Isso Então você é uma... É difícil pra encontrar Bom, gente Aqui é uma boa artesã Só que infelizmente Ela faz um trabalho perfeito no crochê, não é? Esse aqui é... Não Isso aqui é jeans E eu faço bordado É, o bordado na linha do jeans Como aqui o trenzinho Se falta só personalizar o desenho Porque o resto ela consegue fazer Bom Esse trabalho aqui Bom, aqui só temos por enquanto Quatro desenhos aqui Que representam no resende Bom, gente Esse é o trabalho da DUS Que é representado aqui Nas bolsas Como trabalho de resende Gente Paulinho Mublete Apreciando A divulgação do nosso artesanato em resende Bom Tchau Assista, gente Compartilhe Tchau Até mais Tchau 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 Tchau